Conversa, não quero conversa, não fala comigo. Você não acusou de que? Não fala com ele, não quero não acusar de nada, não. Não conversa comigo, não. Tu trabalha ali no Reviver? Não conversa comigo, não. Conversa com ele aí, faz favor. Não, mas tu trabalha no Reviver? Ele que eu tô me enxurando. Tu trabalha no Reviver? Não conversa de nada, não, não. Tu trabalha engraxando sapato ali no Reviver? Não conversa, meu patrão, já falei três vezes já, quatro com essa, não quero conversa, que legal, né? Por que tu não quer conversa? Eu tô te perguntando, tô te perguntando se tu trabalha ali nas medias. Não conversa, setor.